Hoje é o dia 2 de dezembro, dia nacional da base comum curricular. A gente está fazendo uma grande mobilização para que, mesmo tendo início a discussão nas escolas desde setembro, quando o documento preliminar foi colocado a público, a gente faça uma concentração de atividades para que haja uma mobilização e uma discussão mais intensiva da base nacional comum curricular que está em proposta preliminar. Essa proposta que foi colocada à disposição do público, ela precisa ser aperfeiçoada, discutida, avaliada, modificada, aperfeiçoada, no sentido que a gente garanta uma base comum curricular que abarque a diversidade do Brasil, que não restringe as identidades dos professores, nem a autonomia do trabalho deles. A base nacional comum é uma referência, e como uma referência, ela deve auxiliar como elemento de proteção do Estado as questões que são hoje caras, seja aos direitos humanos fundamentais, à sustentabilidade, as questões que envolvem toda e qualquer liberdade, que incluam liberdade religiosa. Isso precisa ser tratado em uma base nacional comum curricular, de tal forma que a gente amplie esses direitos e garanta os direitos que a gente tem conquistado em movimentos sociais. Então, é importante uma avaliação, uma avaliação da maior quantidade de pessoas, para que a gente tenha a maior diversidade possível de contribuições, para que a gente garanta a riqueza que esse documento precisa apresentar. Volto a dizer que base nacional comum não é currículo nacional, é uma referência. E como referência, ele deve servir para que as escolas produzam os seus próprios currículos, façam as interpretações da própria base e sua adaptação para o seu cotidiano, que ela seja complementada com aquilo que é fundamental de cada comunidade, de cada decisão de professor, aperfeiçoada, aprofundada, a partir da decisão e da produção do currículo que acontece na escola. Então, essa é a importância desse movimento e, portanto, a importância da participação. Pela primeira vez a gente tem um documento com esse tamanho sendo disponibilizado para toda a população contribuir. Então, quero conclamar, quero chamar todos vocês para participar, não só hoje do Dia Nacional da Base Nacional Comum Curricular, mas como para acessar o portal basenacionalcomum.mec.gov.br para se cadastrar e contribuir para a construção desse documento importante para a educação brasileira.